O que vem de Carlos chega mais perto, acerta o travessão, mas os dois ainda vão ter o que comemorar. Jean Carlos é mais rápido, rouba a bola e chuta cruzado para fazer o segundo do Verdão. É uma falha do zagueiro, né? O atacante tá ali pra fazer o gol e graças a Deus eu consegui fazer o gol. O zagueiro é uma bola cruzada na área, se eu não me engano, e o zagueiro tentou sair. E eu vi que ele ia sair pelo meu lado esquerdo. Eu dei a escosta e roubei a bola dele e consegui meter no ângulo. Aos 22 minutos, Jean Carlos acreditou na jogada e ampliou para o time do Oeste. 2 a 0, Chapecó. Quando parecia que o jogo estava definido, aos 39 minutos, a Chapecoense diminui nessa falta. Jean Carlos chuta forte. Joinville, 4. Jean Carlos, de cabeça, abriu o placar no Índio Condá. Chapecoense, 1 a 0. A gente da Chapecoense pegou de primeira e marcou um golaço. A bola ainda bateu no travessão antes de entrar. Veja mais uma vez o belo gol de Jean Carlos, que deu números finais à partida no estádio Augusto Bauer. Mas quando a bola cai no pé de Adriano, ele encontra Jean Carlos livre de marcação. E aí não tem Zé Carlos que salve o Tigre. Foi uma bola de gruta. A volta da Chapecoense é rápida. Um minuto depois, Jean Carlos recebe lançamento na área e de virada marca o segundo do Verdão. Outro golaço no Índio Condá. Gol para se ver de novo. Boa bola para a chegada do Rony. Fez o cruzamento, escorregou, olha o gol. Gol! Jean Carlos empata o jogo. E deu tempo para fazer o terceiro. Jean Carlos lançou Medina e o lateral presenteou o atacante. Final, Chapecoense 3, Santo André 0. Eu acho que para ser um time vencedor não precisa ser 11. Tem que ser 23, 24, 25, até aqueles que estão torcendo por nós. Sete minutos nesse lance, Jean Carlos abriu o placar para a Chapecoense. Marcar. E o segundo vem esse golaço de Jean Carlos. E a partida terminou assim. Chapecoense classificada 2. Santo André agora brigando contra o rebaixamento 0. Pênalti. Que Jean Carlos cobrou e empatou. 1 a 1. E sentiu o Jean Carlos. Sentiu o jogador da Chapecoense. São da RBS TV. Falando sobre o time do Criciúma. Neném. Jean Carlos. Tem espaço o Jean Carlos. Soltou o pé. Mandou no canto. Gol. Gol. Da Chapecoense. Jean Carlos. 40 minutos. Primeiro tempo. No cantinho. De fora da área. Eu falava. Pode arriscar de fora. Arriscou. Mandou no fundo do gol do André. Empata o jogo a Chapecoense. Jean Carlos. Um Criciúma. Um também Chapecoense.